E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, trago aí pra vocês aí mais um vídeo aí de mais um close de perto aí de um jogo que também eu consegui participar, né? Que é aí do MMORPG Revelation Online. Cara, esse jogo, o Revelation Online é um MMORPG chinês, né? Esse jogo aí. E cara, esse jogo é um jogo muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito foda. Bom, pelo menos até o momento do que eu já joguei, dos vídeos que eu já vi coisa e tal, realmente ele é um jogo que, quando ele for lançado, né? E eu espero muito, né? Que até o lançamento do jogo, eles resolvam aí todos os problemas que tem aí relacionado ao close de beta do jogo, que é o ponto que eu vou falar aqui nesse vídeo agora, né? As partes, assim, a respeito da mecânica do jogo, as coisas, assim, um pouquinho das coisas que eu já explorei do jogo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na narrativa mesmo, eu vou só mais criticar aqui as coisas sobre o atual serviço do beta aí que a My.com tá fazendo aí com o jogo. O close de beta do Revelation, né? Ele inicialmente iria começar no dia 25 de outubro, né? Porém, depois o pessoal adiou a data e adiou pra começar no dia 3 de novembro, né? E, cara, nossa, eu nunca, sinceramente, eu nunca joguei nenhum outro close de beta de algum outro jogo que eu me lembre, né? Eu nunca joguei nenhum outro close de beta de um jogo tão bugado igual desse que eu joguei aí no Revelation Online, cara. E um detalhe, o jogo, obviamente, né? Pra quem, né? Caso me conhece há muito tempo ou não, o meu PC que eu tenho aqui é um PC já bem fraco, já bem... é um PC mediano, digamos assim, né? E, tipo assim, esse jogo, obviamente, eu gravei jogando no low, né? Aí eu gravei essa dungeon aí que é single player no jogo, né? Faz parte da história do jogo e tal. E gravei jogando aí sozinho e tal. E, tipo, eu coloquei os gráficos do jogo aí, tipo, no mínimo, no mínimo, no mínimo mesmo. Porém, como o jogo ele tá aí em close de beta, né? Que, na verdade, parece mais um alpha teste do que um close de beta, é... Mesmo você colocando lá pra deixar no mínimo, no super mínimo que tem lá no jogo, o jogo ainda ele não fica, assim, com, digamos, com gráfico e as texturas realmente no mínimo, saca? Você pode ver no vídeo que vai ter certos momentos aí que, tipo, a textura tá meio embaçada, mas eu chego perto, pum, ela fica boa, assim, saca? Ou seja, então, essa parte da configuração de vídeo ainda não tá aí 100% otimizada, não, tá? Até porque no site do jogo, enfim, falava que, tipo, pra você poder jogar esse jogo no mínimo aí, tipo, sei lá, cara, se tivesse um Intel HD Graphics aí, acho que era 3 mil ou 4 mil e tal, você conseguiria jogar esse jogo no mínimo de boa. No caso, acho que 3 mil, porque se eu não tiver enganado o meu aqui do computador que eu uso, é 3 mil e tá dando pra jogar o jogo, tá? Porque eu já vi alguns sites aí que falavam que era 4 mil, mas se você tiver da série 3 mil também, você consegue rodar esse jogo aí, sim, numa boa. E, cara, tipo, mesmo colocando no super mínimo, o jogo ainda não ficou, digamos, com o gráfico tão baixo assim. Vocês vão ver durante o vídeo que, sim, o jogo, ele carrega textura, volta, enfim, ou seja, tá bem bugado ainda, bem mal otimizado essa questão da parte gráfica aí, tá? Eu vi mesmo pessoas aí que têm um computador bom e tal, eu vi também que até essas pessoas, elas estavam tendo até algumas quedas de FPS, enfim, mesmo jogando com, mesmo tendo, né, um computador muito bom, com a placa de vídeo boa, essas coisas, mas enfim, isso é coisa de beta e até, enfim, sobre isso, em questão do gráfico, é até que de boa, tá? É até aceitável. Mas agora, a parte que realmente, cara, eu falei, putz, cara, os caras pisaram na bola e feio, que foi a questão da parte da tradução do jogo, ou seja, a parte escrita do jogo. Velho, os caras, quando eles fizeram o primeiro anúncio falando que iria trazer o Revelation online, né, pro servidor norte-americano, porque sim, o servidor aí é norte-americano, né, o da My.com, pode ser, né, pode ser, não tenho certeza ainda, que também, talvez, ele seja, digamos, o global, assim, né, até porque depois que o jogo foi lançado na China, um outro servidor que até então, né, se mostrou aí na ativa foi o da My.com, que é um servidor norte-americano, então, por isso que eu tô falando que possivelmente pode ser também até, de repente, o global, internacional e tal, né. E, cara, tipo, a tradução do jogo, meu Deus, os caras fizeram os primeiros anúncios aí de quando o jogo ia ser trago pro norte-americano aí, lá pro mês de junho, cara, que os caras falaram que ia trazer o jogo, porque se desde o mês de junho que o jogo foi anunciado falando que ia ter servidor norte-americano e coisa e tal, e até o dia 3 de novembro os caras não traduziram praticamente quase nada do jogo, aí, realmente, é meio complicado, né, confiar numa empresa, né, aí dessa, que até então, no início, eu tava, porra, essa empresa é foda, já tá trazendo um jogo que mal já lançou na China, os caras já tá trazendo pro norte-americano, aí eu fiquei, esse, caralho, essa empresa é foda e tal. Só que aí, no que você começa realmente a ver o serviço que a empresa tá prestando, não só pro Revelation, mas até pra outros jogos aí que cê começa ficar já com o pé atrás, tá ligado? E esse é um ponto que a Mai.com, pelo menos nos close beta dela, pelo menos, né, dos jogos que eu já participei de close beta dela, que é o Cloud Pirates, né, que é um joguinho de navio que eu já fiz até vídeo aqui também. E agora o Revelation, cara, tá parecendo que ou a empresa, ela é pequena, ou realmente, sei lá, ah, velho, os caras não tão aguentando serviço não, saca, tá parecendo até uma empresa, né, uma publisher brasileira que acabou falindo aí recentemente, sabe, que prometia as coisas, mas enrolava, enrolava pra cacete, e começava o negócio, tava cheio de book, cheio de problema, enfim, essas coisas tudo aí. E, mas, ô, cara, tipo, teve uma missão que eu fiz, isso que eu fiz assim, né, eu saí clicando lá e seja no que Deus quiser, porque não dava pra entender porra nenhuma, porque a parte escrita do jogo tá uma mistura de inglês com chinês e russo, cara. Então, ou seja, tem coisa que cê não entende nada, 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 né. Sobre a dublagem, dublagem, assim, de vossos personagens ainda também tá no chinês, né, mas isso aí é uma coisa que os caras podem fazer depois de contempo e tal, se é o de menos, mas a parte fundamental aqui, realmente, a parte escrita pra você entender as coisas do que que cê tem que fazer nas quests e tal, realmente aí os caras pisaram na bola, porque tem muita coisa, mas tem muita coisa que até no próprio vídeo em Gameplay vocês vão ver que tem muita coisa que tá em chinês, coreano, russo, enfim, vocês vão ver que a parte escrita do jogo tá toda bagunçada, tá horrível, cara. E sem falar o ping, né, mas é aquilo, como tá em close beta, a gente até considera um pouquinho, né, mas o ping também tá, assim, quase, às vezes chega a 400 de ping ou mais, cara. E isso porque, assim, né, o servidor aí no close beta não tem, nem tem tantas pessoas assim que tá com ping desse tamanho, cara. No close beta do Goal Legend, cara, desde o início que começou, no G25 até o dia que terminou, tinha site distribuindo o quê do close beta do Goal Legend, cara. E, cara, o servidor do Goal Legend só tinha, cada dia que passava só ia enchendo mais e mais e mais pessoas e não deu tanto problema igual tá tendo esse close beta aí do Revelation Online, né, que esse close beta, na verdade, parece mais um alpha teste do que realmente um closed, né. E, como eu falei, cara, a My.com já é o segundo close beta dela que eu participo que a empresa já faz um certo vacilo, assim, cara, já... Primeiro foi no close pirates lá, que você não consegue jogar em qualquer horário, ou seja, o servidor não fica ligado continuamente, assim, sabe, ele só funciona todos os dias, desde o início do close beta até o último dia que terminou, funciona só em determinados horários específicos, saca. Então, ou seja, é um saco se você quiser jogar pra explorar a mecânica, essas coisas, é um porre, né, isso, cara. E agora, o Revelation Online, o que que acontece? Os caras anunciaram o jogo lá pro mês de junho e quando começou no dia 3 de novembro aí o close beta, o jogo praticamente ainda tá tudo chinês, russo, enfim, numa emboleira que é complicado, assim, dizer, entender, sabe, que realmente os caras pisaram e ir muito na bola, na parte da tradução do inglês. Mas e aquilo, cara, se desde o mês de junho que eles anunciaram o jogo, até antes do close beta começar, os caras falaram que não teve tempo de traduzir, é mentira. Porque, porra, você é o quê? Cinco meses, seis meses, sei lá, que, entendeu? Que eles falaram que ia trazer o jogo e até, se desde aquele dia até antes de começar não deu tempo, porra, puta que pariu. Sendo que, ah, e um detalhe, sendo que como tá em close beta, então o jogo ainda não tá com todo o seu conteúdo, não deve tá nem com 50% do seu conteúdo aí completo, né? Então, ou seja, você só tá, digamos, com uma certa porcentagem ali de conteúdo pra poder testar as coisas, quest pra ver se tá bugada ou não, e que sim, tá? Já aconteceu comigo várias vezes, eu fazia uma quest e ela tá bugada. Logo, teve até algumas pessoas que eu vi que fizeram live aí, né, no YouTube, Twitch TV e tal, que quando chegou na quest que você ia pra primeira cidade, assim, do jogo, você tinha que falar com o NPC, que é praticamente quase o seu guia durante um bom tempo no jogo, né, que é o... acho que é a Azuki, não lembro, é um carinha de vermelho aí, lá. E nos primeiros dias, né, no dia 3 e tal, ele tava bugado, ou seja, ele ficava basicamente no lugar onde você tem que... onde apareceu no mapa, porém, ele ficava invisível, ele não aparecia, ou seja, ele tava bugado. Então, basicamente, quem chegou até nessa quest teve que esperar o quê? Dois dias depois pra poder completar ela e poder continuar o jogo, aí fazendo as missões pra poder explorar o jogo, enfim, essas coisas, sabe? Então, assim, é como eu falei, esse close beta, ele tá mais pra um alpha test do que um close beta, né, mas, enfim, então, esses, digamos assim, foram os pontos negativos aí, né, pelo menos na minha opinião, né, aí do Revelate Online, né, ou seja, ainda os gráficos, enfim, né, não tá otimizado ainda 100%, que era uma coisa que já deveria, pelo menos já tá aí uns 50%, 80%, já super de boa mesmo jogando low, era pra tá muito tranquilo isso e não tá, né, pra quem tem um PC mais fraco, digamos assim, e, cara, nossa, tem muito bug, vocês vão ver aí em determinados momentos que, tipo, eu tô em tal local e o jogo tá fluindo de boa, aí eu viro a câmera e começa a ficar lento, enfim, ou seja, é justamente esses bugs aí, né, e isso, como eu falei, eu tô jogando, tipo, no super mínimo e mesmo assim tá dando esses problemas aí, né, de demorar a carregar, a textura demora a carregar, enfim, essas coisas todas aí. Mas como eu falei, na parte gráfica, como o jogo tá incluído de beta, então a gente até considera, mas a parte principal pro cara poder entender do que que tá acontecendo no jogo, poder explorar o jogo, essas coisas que a parte escrita do jogo, que deveria estar em inglês, mas praticamente quase tudo não tá ainda em inglês, tá, tem muita coisa em chinês, muita coisa em rússia, como eu falei, tem uma quest que você tem que falar com o pai de uma menininha mais pra frente lá e tal, que você tem que ficar, você faz várias perguntas pra ele, aí você tem que ficar clicando lá até, enfim, ele responder e pra você poder concluir a missão. Só que como tá tudo em chinês, cara, você não tem de porra nenhuma, então eu tive que sair clicando em cada questão lá e, enfim, até completar a quest, cara, nossa senhora. Mas, enfim, é isso aí, galera, então, vou deixar vocês aí com o restante aí, né, do gameplay e da Dungeon. Como eu falei, outros detalhes aí sobre a mecânica do jogo e tal, essas coisas, né, e até mais algumas coisinhas que eu falei aqui, vou deixar na descrição desse vídeo aí. Então, é isso aí, galera, valeu, falou e até a próxima. Fui! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí